Oi, 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 oi Ó o tamanho do garoto, ó a grossura da cabeça Ó o tamanho do garoto, ó a grossura da cabeça Se prepara impina e joga a tchaca Tchaca na caceta, se prepara impina E joga tchaca na caceta Ó o tamanho do garoto, ó a grossura da cabeça Ó o tamanho do garoto, ó a grossura da cabeça Se prepara em pina e joga a tcheta na caceta Se brota aqui na favela, os moleque te arregaça Se brota aqui na favela, os moleque te arregaça Prepara tua buceta, vai rajada de gozado Prepara tua buceta, vai rajada de gozado Toma, 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 toma vara Esse é o DJ 2B, o moleque te arregaça É o NAC que tá mandando esse moleque te arregaça Toma, toma, toma vara, toma, toma, toma vara Prepara tua buceta, vai rajada de gozado Ou arrasta ela pro canto, ou chama ela pra fuder Vai mamando, o doate vai sentando pro 2B Vai mamando, o doate vai sentando, vai sentando, vai sentando pro 2B Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando pro 2B Toma, toma, toma vara Esse é o DJ 2B, o moleque te arregaça Oi! 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 Oi